E aí, queridos? Aria F2 com o leque. Só pra garantir meu vídeo. O funk tá aqui também. Eu quero que vocês adivinhem quem é o funk aqui na partida. É, quem que é? Com os leques. O funk tá aqui também, pessoal. Eu sou o cara com o marretão. Não é, não? Não é nem fudendo. Porque esse sou eu. Não, o marretão não. Arietão. Agora é um ariete. Eu não vi. Você sabe o que é um ariete funk? Não. Como você sabe o que é um ariete, Patife? Cara! Nossa, boa pergunta, hein, Driz? Eu não sei, não. Eu não fazia ideia que esse bagulho chamava ariete. Pra mim, era uma barra. Não, eu acho que eu já ouvi. Mano, eu sempre joguei esses joguinhos. Rainbow Six, SWAT, tá ligado? Eu jogava e talvez você jogue alguma coisa dessa. A gente tem o Kevin que tá com... Com um dispositivo especial. Não, não. Ele é nenhum dispositivo especial. Olha o Gandalf. A gente tem um Gandalf no time. Ah, pronto. Você não deve passar. Nossa, eu deixei o jogo sem música e te falar que aqui tá uma paz. O meu tá aqui. A luz da manada usando a música comendo... Mano, a gente não tá usando drone, né? Eu tô. Não, tipo, usando na partida. Eu tô. Você joga drone sem drone? Joguei, joguei. É que o tempo que eu fiquei dronando, você foi e matou todo mundo na última partida. Então, eu deixo de parar. Um mês e outro, pô. Na medida possível. Ó, esse bomba eu já aprendi a ruxar God. É só ir pela garagemzinha lá, mano. Você sai dentro do bomba. Ah, eu ia jogar de glass, velho. Glass é quebrado. Eu te falei, né? Falou, não cresceu ainda não. Mano, broken. Não consigo. Ó, essa grade aqui, ó. Não consigo não pegar o martelão, velho. Ó lá. Cadê você? Tá comigo? Eu tô longe, mano. Porra. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu não sei, não avisa onde ia nascer, porra. Na lixeira, mano. Nossa, é muito bom. Você pode ficar cinco dias tirando com essa arma. É muito roubado, velho. E, tipo, não tem nenhum contra. Ela não é mais pesada. Ela não tem recolhe maior. Ela só tem cinco mil balas, mesmo. Ah, não. Errei minha flecha. Não. Vou dar uma martelada. Tome. Tá roubando, tá roubando, tá roubando. Tá roubando, tá roubando. Que dê, que dê, que dê? Nossa, mas tomou ele logo. Deixa eu ver. Nossa, como é bom jogar sem o jogo se gravar, filho. Agora tem uma gameplay. Olha lá, olha lá. Olha lá o voador que eu dei no peito do cara. Caraca, o maluco até jogou os pés pra cima, você viu? O cara escorregou na minha bala, mano. Eu tirei no chão de pessoa na bala e escorregou. Mano, esse cara tá um brabo, velho. Agora é de fezinhas. A gente não despacha o 3A, hein? O que você acha? Ah, eu votei despacho 3A, Drizzy. Acho que a gente tá se comunicando muito bem. Eu vou de Ryan Reynolds. Eu não sei de que eu vou. Eu vou descompeto uma rodada. Será que dá? Vamos ver. Eu queria descobrir quem que tem... Ah, eu vou de... Ah, pegaram o... Não, peguei. Eu queria descobrir quem que tem a arminha da Twitch. Queria testar ela. É... É aquele boneco que enfia a seringa e ganha boost de vida no ataque. Ah, então é aquele boneco. Agora, nesse aqui eu vou de Capca. Será que dá pra bugar o Capca aqui, já? Bugabuga. Faz o lightsaber aí, mano. O Gandalf, né, mano? O Gandalf. O Gandalf tá incrível esse nick. O Gandalf vai de pulse que dá pra atacar nas paredes. Oh, esse scanner de sinais e tais é bonzão, hein, mano? Ele fica piscando em vermelho. É visual. Eu descei ele, mas não... Não vi ninguém sendo marcado, não. Eu vi agora você sendo marcado. Ele fica piscando umas ondinhas em vermelho, assim, ó. Aí você sabe onde o cara tá. É bom. Pô, porra. Montagne. Temos o pulse. Temos o... O Kaid. E o embaralhador. O melhor jogador de poker. Oh, embaralhador. É, você vê que o nosso time tá alinhado, né? Todo mundo quis despacho 3A aí. É que a gente votou e os caras confiando na gente, né, mano? Agora eu vou passar aqui 15 minutos colocando Mina pelo bomb. Quem que não confia no melhor do Diária F2 do Brasil? Quem não confia no melhor do Diária F2 do Brasil? Quem não confia no melhor do Diária F2 do Brasil? Não, Rainbow Seven Seed, velho. Rainbow Seven Seed. Tá maluco, velho, meu. Me respeita, eu sou Patife Rainbow Six. Me respeita, que eu sou... Eu ainda tô esperando Mina pelo mapa aqui, mano. 10 segundos left. Será? Vou tentar, vou tentar, vou tentar, hein, Drizze. Drizze, confia, Drizze. Vai lá que confia, Drizze. O quê? Marotar, marotar? Vou marotar também. Ah, o A.V. me viu, velho. Ai, que vacina. Ah, porra, eu escolhi a justa de nada que não dá pra lugar nenhum pra marotar, velho. Drizze, tudo na vida leva pra algum lugar. Aí, coloquei... Mano, se eu morrer, tem tanta Mina aqui, velho, que eu acho que eu faço 5K do mesmo jeito. Ai, não deu, velho. Nossa, se eu tivesse sentado o banco, eu ia ser tão bonito. Marotou, marotou. Mano, devia aparecer o nick da galera, mano. Matou, 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 matou. Onde tá? Tá aqui, tá aqui. Eu não sei pingar, eu não consigo pingar. Eu não tenho botão pra pingar. Eu tô ouvindo alguém quebrar a original do meu lado. Aqui. Tá, mas eu falei que eu queria brincar de escopetinha. Pô, esse bagulho de ficar correndo tá me bugando. Quase morri por causa dessa merda. Não conseguia mirar porque eu ficava correndo. Não dá hora. Cadê, 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 galera, cadê, galera, cadê, galera. Alô, 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 vai cair na minha Mina, cai na minha Mina. Isso, vou cair aqui, vou cair aqui, vou cair aqui. Vamos cair na minha Mina, vamos cair na minha Mina. NÃO! Drizzy, help. Help. I need somebody help. É você que tá aqui comigo? Eu tô aqui embaixo do alçapão. Porra, podia muito ter o nick dos amigos, né? No ícone. Help. Tô ouvindo uns... Ah, é do cara do time. Não sei, mano, o cara deve estar procurando a entrada do prédio, não é possível. Eu vou deitar aqui e esperar ele morrer numa Mina. Aonde, perguntei, tá fora? Tá na alçapão aqui, mano. Matou o Lucas Pro, velho. Tá aqui, ó. Alô. Alô. Alô, tu podia arrumar o teu bagulho pra marcar, né? Ia ser bem legal. Eu pinguei, ó. Ah, ele arrumou, velho. O Otali também? Não sei, eu tô esperando que venha. Se vier, vai tomar. Hã? Que isso? Rapaz, você fala sua, seu cara? Se for, se for. Mas que eu disse, eu tô com o C4. Se forda. Mano, o cara não sabe entrar no prédio, velho. Também tá achando isso aí, mano. Eu vou reforçar aqui, então. Vamos reforçar, ó. Isso aqui vai ser importante. Beleza. Boa, time. É isso aí, caralho. Dezesseis toneladas. Ó, ó. Esse é o famoso dezesseis tonelaaas. Ô, eu vou de glass. Glass tá quebrado, hein, Drezinho? Eu vou de martelão. É o dono da marrita. Minha marrita! Vamos nascer na lixeira? Que na frente da garagem, se for lá no bagulho de novo, Vamos, 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 vamos. Boa, 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 boa. Me dá, vou pegar a arma! Me dá, me dá, me dá, me dá. Um glazinho, um glazinho, me dá. A minha arma nunca acaba a rasbalar. Ela é roubada e eu quero matar. Tá, tá. Vamos ver o placar? Como é que ele tá carregando aqui? Adivinha, 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 adivinha. Tá sendo carregado. Não vou ter que jogar sério. Caralho, o Kelvin, o Kelvin tava jogando bem. Cadê a gente ouviu o Kelvin? Os caras, você tá ouvindo o cara falar? Pra mim tá saindo o alto-falantezinho dele. Ah, mas aqui tá da atividade. Deixa eu ver se eu escuto ele. Agora eu ativei. Ah, tem a gravar. Fala comigo, Kelvin. Alô, Kelvin. Ô, Kelvin. Ô, Gandalf, fala com o Gandalf. Você já conheceu o Kevin no The Office? Ou bative? Cara, não lembro. Eu parei cedo. O que fala, ei, Michael. Ah, não consigo fazer, tô rouco. Não lembro, acho que não. Yeah, Michael. O Dodori consegue. Acho que eu lembaria. Yeah, Michael, she's hot. O Kevin é bom, né? O Kevin é bom. É um cara bem legal. Adoro quando ele vem. Chama o Michael. Hey, I just met you. This is very crazy. Vou sondar a B. E depois a A. Acho que é embaixo, hein? Descobriu o que reseta o botão. Quando você aperta a tab, ele muda o template. Não pode apertar a tab. Não pode apertar a tab, hein, pessoal? Esse é o famoso 16 toneladas. This is the famous 16 pounds. Como que é? Como que é no outro lado é inglês? 16 tons. Acho que é tons mesmo. Tons? Management, tons? Tons, preparing,łem Christians. Tons and cats. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. É lá embaixo, cara? Foi e moe a minha arrivazinha ali, mano. É embaixo? Não, hein? focused on creating aigo. Glaz, 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 glaz. Vai, estoura, estoura isso aí que eu já vou comê-los. Quê? Mais esse, uma reta. Olha, olha, já tem um cara ali já! Eles estão tudo paralelado à direita, mano. Vai voar uma sequatrita aqui. Quê? O cara deu drop shot? Deu. Eu falei que tem drop shot, eu falei que tem. Eu falei que tem. Eu achei que ele estava morto. Não, mas é que tem uma coisa, cara. Os caras já estão usando é outra, né? Você acha que só você vai... O cara deu drop shot usando hip fire e quem que pegou, né? Tinha três caras ali. Quem que foi o mongoloide que morreu pra ele? Você tá na minha câmera? Tô. Peraí, deixa eu te mostrar ali, ó. Ó, smokei. Você viu o cara lá, né? Vi, 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 vi. Ó, smokei, smokei, ó. Ali, 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 ó. Atchê, atchê. Não! Era a Capcom? Era a Capcom. Ah, velho. Tau, ia só matar o cara. Eu quis fazer graça, mano. Olha o sensor do lado do Gandalf, ele não viu. Ah, pô. Eu queria brincar, porra. Eu queria brincar. Eu podia ter matado os malucos easy. Ah, tô cheat. Tô cheat, mano. Mano, o cara deu drop shot, velho. Eu tô indo na crebeliva, pô. Tomou drop shot, bebê. Tinha três caras na porta. As balas do hip fire pegaram só em mim.